Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade. É big, é big, é big, é big, é big, é big. É reona, é reona, é reona, é reona, é reona, é reona, é reona. Rá, tí, tu, Renato, 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 Renato. Tá na hora de apagar a velhinha, tá na hora de cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Renato, Renato, Renato Bora fazer assim Cantos parabéns, hein Renato? É o meu aniversário Bora, vai, canta Parabéns pra você É brincadeira, bora, vai ser a brincadeira Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete